E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar aqui jogando mais um jogo de arcade Jogo que eu estou falando aqui, o jogo 1994, The Loop Master de fliperama arcade Esse jogo aqui é desenvolvido pela Capcom no ano de 2000, galera Então, aí tem muitos jogos nos anos 90, final dos anos 80 e esse aqui é de 2000 Então ele é bem bonito, exatamente por ser de arcade e ser de 2000 Então, muito legal, jogo de, né, Shorter Vertical, né galera? Então, de navinha, como a gente conhece, como o War of Fighters, né, no caso e outros jogos, né? Então é muito bonito o jogo, né, muito bem feito Então vou estar jogando aqui até zerar, né? Então é isso aí galera, então eu fiquei 3 dias Então vai acontecer isso aí também, porque eu não ando muito afim de série Então vou estar fazendo só jogo de arcade, tá? Aí nos próximos dias, mas fazer um dia sim e outro não, tá? Então, então é isso aí Então até eu conseguir o computador eu vou fazendo aí, tá? Porque tá meio difícil aqui Eu já mudei aqui as coisas, então vamos esperar aí E aí a gente começa no coisa Então, aí eu faço outra série Talvez eu não faça mais Parasite Eve Ou eu refaço ele, né? Então depois eu vejo, tá? Então é isso aí, só pra avisar porque eu não tô fazendo Parasite Eve Então a gente vai estar jogando aí Jogo de arcade, como eu falei Então, muito legal, mais um, né? Como todos, tem muito jogo de arcade muito bom Então a gente vai estar jogando um de navinha Então, então é isso aí Então é isso aí, galera Então eu agradeço imensamente a todos Agradeço aos meus do canal Se cara de paraquedas, o YouTube recomendou Acompanhe um pouco do vídeo Se gostaram do conteúdo, inscreva-se e ative a notificação Então é isso aí, galera Então vamos start aqui A trilha sonora é muito legal Só deixa eu ver onde é que eu configurei o botão Tá, tá certo Então é isso aí Lá a gente pega lá, cara Mas como sempre, né? Então aqui a gente A gente tem uma barra de vida Não sei se vocês perceberam Né? Então nossa arma vai ficando maior Nós temos um especial Como sempre, deu uma travadinha no início ali É, a gente tem uma barra ali Como vocês veem de vida Ó Show de bola Pegar aqui Aqui vai vir o boss, né? Então é isso aí Muito top Eles vão jogar a bomba aí Pra nós, né? Agora que vem o boss Vamos lá A arma especial Já foi Ah, tomei Show de bola Passamos sem morrer Então o jogo é muito legal Olha só Muito bonito Muito bonito As fotos de cena Então essa aqui é a versão japonesa Tá? Resolvi pegar aí a japonesa Que geralmente é a primeira que Que sai, né galera? Nessa aqui eu não botei facecam Galera Porque Esse tipo de jogo Tem uma câmera diferente Atrapalha Jogo de plataforma De coisa diferente Bating up O problema, cara Vamos destruir esses navios É o Ó Ó Havia um Fudeu Nossa Consegui fugir Ah Fui pro meio Tomei Andando Que merda Sem problema Não vou ficar aqui matando Eu vou tentar Tomar o menos De dano possível Vou pegar mais arma Mas acho que já chegou No limite Chuto aí Eu acho que é um tanque Ali pelo que eu vi Meu Deus Não tem mais especial Chuto aí Olha o tamanho da arma Rapaz Nossa Olha só como é bonito O gráfico do jogo Ah foi Ali salta o cara Então vamos apertar aqui A gente pega aqui Esse aqui durava Show Foi Aê Então a gente cai de paraquedinha Eu acho que tem 15 fases Se eu não me engano Se eu não me engano Então a gente vai passando Olha como é bonito E bem A trilha sonora Bem pesadona Um rock Rock Muito top Tem vários Tem 1945 Tem vários Então vamos lá O problema é os dedos Que pegou em mim Pegou em mim Agora entendi Por que pegou Ai Nossa Merda Ai Fui para cima Errado Olha como já A dificuldade dinâmica Do jogo Já mudou Mais carinha Rodando É assim que é Ai Nós vamos morrer Mais um Aqueles aviãozinhos Era tipo o nosso escudo Que merda Então é isso ai Nossa A arma Está uma merda Agora está forte Então a gente ganha muito Nossa Senhora Tomei muito dano Lá tem um No Mokole Escondendo O problema é que a gente vai atrás A gente tem que esperar O momento exato Para pegar Só que a gente quer pegar Para ter a arma Só que o problema é esse Eu já estou quase morrendo De novo Lá vem um boss Um avião Akane Então vamos lá Meu Deus Ah Soltam ele de coisa Aperta que nem um condenado Quando largar especial Tem que apertar bem rápido Isso aqui é a moral O problema é a coisa Vamos largar tudo Não morreu É resistente Oi Show sem morrer Uma gastão muito especial Tem gente que nem usa Não toma dano Eu não tenho essa Essa técnica De desviar tanto Então é isso ai Olha só que top A música Errei Errei Bosta É aqui que a gente se fode É aqui que a gente se fode Para salvar Para salvar Aquilo foi muito louco Na segunda guerra Os americanos Nem ninguém sabia lidar Porque tu Lidava com a surpresa Os caras se matavam Para atirar um avião Na segunda guerra Na segunda guerra Depois quando acabou com a Alemanha O Japão resolveu Tocar aquilo em Pearl Harbor Então Jogar aqui para Nossa Não precisava jogar Não precisava jogar especial Mas é que tem muito caro A gente vai morrer A gente tem que cuidar Com os aviões Cara É muito difícil Pegar aqui Quando a gente pega Aquilo ali É O que que acontece É É É Tem mais uma Bomba Tem que desviar Para cá Já vi Com o macete Desse aqui Aí Show de bola A gente passa Zé morrer No boss Mas é porque A gente usa Mais especial Então É isso aí Mais pontuação Vamos lá A gente não tem Mais especial Aqueles aviãozinhos Ali Eles servem Meio de escudo Ali Ah Não Caralho Tá louco Cara Os caras Tem cara Que não toma Nem dano Eu não sei Como é Que esse cara Consegue Mas sem problema Tem cara Que joga Toda hora De navinha Tem um macete Entendeu É muito difícil Ter dicção Eu vou dizer Que eu dou Até meus parabéns A quem Quem sabe Jogar assim Direito Mesmo Porque Porque tem que jogar Muito Para jogar um jogo Desse Sem Dicção Bastante Foi Puta merda Aqui já Tá fudendo É como eu falei Né galera Agora começa A afunilar Vocês veem Quantas balas E quantos inimigos Aparecem É Dificuldade dinâmica Né Que a gente fala Ó Aqui ó Esse aviãozinho Malandro Aí ó Kamikaze Fica bem Aqui embaixo Larguei Sem querer O especial Botão Descontrole É muito perto Um do outro Galera Meu deus Ah Joga um Antes Tem que apertar Uma macete Que tem Também Galera Olha só Como é Que tu desvia Disso aí Ó Os lasers Difícil De desviar Rapaz Ai Aquele ali Dorme Tá me fudendo Fudeu Ah Não deu Ai Não vai dar Ah O B Tem mais um Especial Que eu largo Ah Quando eu não Tem aquele Especial Eu tenho Especial Que a Navinha Aqui Dá Ai Ai Não Tentando Morrer Não Ah Não deu Cara É muita Coisa Cara Esses jogos São Apesar De serem Difícil São bem Viciantes A gente Tenta Desviar Por mais Que a gente Tenha É Coisa A gente Tenta Desviar Né Ó Avião Resistente Caralho Meu dedo Não to aguentando Foi Foi não 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 foi Rapaz Então é Isso A gente Passou Não Não é Que Estranho Parece Que Eu Continuei Acertando Então É Muito Viciante Esse Jogo Ficar Atirando E Concentrado É Muito Legal Esse Jogo De Navinha Como a gente Chama O Shorter Vertical Eu joguei Mais Aquele Do Que Eu Mostrei Para Vocês O Aero Fighters Ou Sonic Wings Na Versão Japonesa Eu Tive A Fita Que Eu Ganhei De Natal Não Era Original Mas Eu Acho Que Era Versão Japonesa Mas Era Aquele Barate Que Comprava Por Meu Pai Me Dava De Natal Quando Ele Pudia De Nintendo Rapaz Esse Avião Xoto Ah Fudeu Eu Fui Pro Canto Errado Que Merda É Aqui Que A 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 Rapaz Não Morreu A A Adicção Que A A A A A A A O Olha Quanto Inimigo Na Na Tela Tu Muda De Cor Olha Só Como É Que Tu Vê Ê os tiros, cara, é muito louco mas é muito top, é difícil assim de coisa passar, mas como é top o jogo muito bem feito vamos ver qual é o servião de onde vem o outro só que os caras tem o macete, eles passam assim, ó entendeu? vai vir vários, eu acho que não tem nem ó a outra agora fudeu, ah, veio mesmo foi pro saco eu tenho as bombinhas aqui, outra especial, mas não, tipo, olha só vai pega show de bola deu uma travadinha no início do vídeo, agora não deu então é isso aí estágio 7, não tem mais um monte aí certamente claro que vai dar pra fazer estreia eu não sou tão bom, tem gente que é bom e zera bem rápido eu sempre dou um vídeo longo porque eu começo a conversar, né puta merda eu faço, mas eu não tenho essa técnica, galera, de fazer com uma ficha eu não tento porque porque tem que ter um troço pra treinar, entendeu? eu não tenho tempo de treinar, então pra mim é eu mostro, mas é pra mostrar como é legal o jogo, entendeu? eu tomei muito dano bosta nossa, o legal é que quando a gente, quando a gente passa a gente olha aqui nossa senhora rapaz saco ai foda, onde que tá saindo esse monte de tiro aqui desse lado nossa, olha só cara já me fodi todo tá louco é muito inimigo na tela não botei pro bosta eu não gosto de ficar morrendo mais, né? fazer o que? bosta bosta então aí, vamos ver vai, lembra muito negócio que tu tem que apertar que nem um condenado isso aqui também, ó foi? pô, foi não morrer, mas também a gente usa todo o especial, né? então é isso aí a trilha sonora tem que ser assim, né? uma pegada rock'n'roll bem pesada, né? porque combina muito top o jogo e a trilha sonora então é isso aí eu cato assim, ó é como eu falei eu joguei emulador há um tempo atrás quando eu comecei a ter celular ou um outro então alguns eu joguei assim que eu não pude jogar depois eu comecei a jogar depois que eu descobri emulador porque eu comecei há um tempo depois a mexer em celular, né? então tá, foi é... isso aqui solta quando a gente cai a paraquedas ali e a gente volta vamos soltar isso aqui e solta um laser, não é? foda de... rapaz nossa, como é difícil fugir, cara cara, eu não sei, tem um jeito aqui então eu joguei emulador um pouco esse aqui e outros porque eu gosto, eu já tinha jogado Sonic Wings então eu vou trazendo para vocês alguns aí eu não tinha jogado, então o que que eu faço? como eu jogo de jogo e não joguei a maioria eu não conheço, poucos é como eu falei mas eu vou lá e como tem muito jogo bom para ir até zerar de arcade é... o que que acontece? eu vou lá pesquiso e mostro para vocês verem como é bonito e os jogos são legais, né? e dá para zerar nenhum vídeo, né? então... para nós é... só tem um especial vai vir vários, eu acho, desse aqui que nem aquele outro avião, né? é... quando eles estão de lado é mais fácil de escapar vocês viram? quando eles estão assim, é mais difícil porque eles atiram de frente, né? ó... aí não dá, cara, eu não sei como... como os caras conseguem, mas conseguem tá difícil, foi esse aqui? foi o outro show de bola olha como é bonito o jogo vocês sabem a simplicidade hoje tem gráfico, mas como é bonito o jogo sem gráfico, né? então... as texturas do jogo, né? são bem bonitas e coloridas não tem mais essas cores no jogo, porque... são em HD e coisa, tudo é eu acho que até nessa época já existia por ser 2000 né? é... mas eu digo não tem cor viva mais jogo, porque... antigamente se fazia, mas hoje tu não vai ver mais isso, né? entendeu? essas cores vivas que o jogo tem, eu tive uma e esses jogos são bem mais pesadinhos, até porque vocês viram, é só notar, né? é... o outro tem um outro também, que é o... eu acho que é o 1944 Plus ele pesa quase o do Metal Slug, né? ele tem o peso do Metal Slug, eu digo pra vocês o Metal Slug pesa 90, eu acho, por aí se eu não me engano até porque devido a essas cores, vive muito bem feito o jogo então eles são mais pesados, né? aquele pole ali é que recupera energia, né? se vocês não montam ele enche a barra, a gente tem uma barrinha de vida, né? que nem coisa rapaz, acertou feio olha só porque eles ali soltam um laser tio pau no cu aqui dá bastante dano no laser ah, fudeu então tem cara que tem, né, cara? eu já não tenho como eu falei, eu jogo mais... Akatsuki vamos lá porra, dois ele não foi ainda, porra, já é um resistente foi, agora se fudeu nossa, não foi, acho que é só esses dois vamos lá meu Deus aqui não me pega ó, agora ele pega mesmo, eu escapei foi pro saco então é isso aí então é isso aí ai, nossa, tô mentindo quase morri já? caidinho no navio aí já o boss achei estranho o avião fica lá e a gente fica tocando não tem mais especial filha da puta vai, vai, vai ai, vocês tiram aqui até mais fácil problema é os caras que eles mandam com medo meu Deus, é o tamanho do navio minha arma tá muito pouca nossa, navio é existente também não morreu, acho que tem mais uma parte ou é os inimigos nossa, tá é aqui ó vai rapaz caralho meu, é muito tiro não foi hein, meu Deus parque, tiro ali impossível porra, não morreu ele dá um tiro pra cá tem que enganar ele então é isso aí show falta ar, eu acho que é 15 fases então tem mais 5 então vamos lá então a desculpa não ser muito bom mas a gente vai jogando ainda eu acho que uma coisa também a gente tenta ser perfeito demais jogando né é, muitos não dão nem bola cara tem canal grande ai que se cansar nem jogar né então as pessoas, a gente se cobra bastante por tentar ser perfeito demais né eu acredito em outro sistema tento melhor mas se a gente não a gente se cobra demais as vezes né e a gente quer ser coisa o mais que a gente tem que ser não pode ser um idiota né tentar ser humilde acho que é bem melhor do que ser um eu prefiro ter um uma certa humildade assim né ou deixa eu tirar aqui é, manter essa coisa assim de ser simples e coisa do que ser um excelente jogador eu troco qualquer coisa mas isso ai a gente aprende né com os pais então a gente não precisa muito tentar ser o melhor mesmo né eu até tenho que ser até pra não ter muito diferente mas mesmo se eu tenho eu continuar sendo o mesmo né pegar uma bombinha com isso aqui nossa dentro viu que que acontece a gente vai pra pegar e se fode né dá uma travadinha agora porque é muito gráfico e troço na tela os FPS ai fora que é no celular né e porra baita lá a barra encheu então é isso ai e o nome é navio e porra baita lá a barra encheu só esse aqui vai vir duvido foi já só esse acho que dá pra matar normal se a gente desvia mais então é isso ai então é isso ai cara tomara que essa música aqui eu acho que não é de banda tomara que não dê alguma coisa porque essa musiquinha tá muito tá bem pegada de bem feito sabe não sei se sai tão alto pra vocês porque a gravação é a gente abaixa um pouco é eu uso pra quando eu não uso o facecam eu uso o fenix recorder pra gravar porque porque ele é bom mas se tu bota facecam é que eu não ia usar mesmo então eu usei só que tem uma coisa ele do recorder quando tu usa facecam o nome é o caso não sei se é celular ele que acontece é ele ele fica atrasado uma vez que eu fui gravar o Resident Evil ficou tudo atrasado aí tive que refazer tudo de novo então a facecam fica atrasado só vídeo e o áudio mas vezes ai eu fiz uns vídeos do RE1 Resident Evil 1 ficou atrasado então foi por causa disso tem esse outro especial aqui que ele toca depois não vai dar nossa não tem mais especial fudeu muito caro meu Deus aquele avião solta muito cheiro porra rapaz já tomei dano meu Deus muito o toque é especial mão naviozão take então tem bastante batalha no mar aqui e tem um outro especial que é das naviozinha que a gente joga uma coisa né nossa nossa o avião ele ta fumaciando lá a musiquinha muito legal eu sempre entero isso ai tem jogo um pouco de cada coisa como esse jogo antigo tinha uma trilha sonora muito legal muito legal entendeu até ai vocês conseguem com né é o que eu falo muito sobre o dong kong né a hardware teve um dos melhores desenvolvedores musical de todos mas naquela época todos tinham um cara muito bom mas a hardware teve o David Wise né inglês a hardware era inglesa né pra quem não sabe então é é é é e ao contrário geram muitas eram do japão americano né e a hardware meio quebrou isso né infelizmente né a gente sabe o que aconteceu com ela ela foi uma microsoft ela começou a virar ela perdeu o espaço que ela tinha puta merda vamos algar aqui tanque maldito bosta nossa que arma é essa olha ali que loucura ela só vai vim filha da mãe e e tominha ah do a que ela ali sai coisa agora acho então vamos lá ah dois avião agora Nossa, a arma tá bem fraquinha Deu, agora eu me fodi Ele manda um kamikaze, como vocês viram Agora não tem mais Deu, não deu Então lá eu acho que é a penúltima Pelo que eu me lembro é 15 É, dois estágios ali deu Até isso avisa pra gente Mas lá na primeira fase avisa também Isso aqui tem que ser rápido pra matar E solta um laser Que merda E é difícil de, cara, tá Tá olhando pros inimigos E quer fugir do tiro Então é bem difícil, tem que ser muita dificção Ó Tô jogando analógico, é melhor Mas eu não gosto de usar analógico Que depois tu estragar Como eu disse, eu tinha um problema com o outro Que tá ferrado E eu não gosto, mas aqui é melhor Eu já tô usando aqui pra gravar esse vídeo Minha cadeira gamer Que eu mostrei pra vocês Que minha time deu ousadinha Que é do meu primo Ele joga online Eu não sei se ele tem canal Eu meti ele pra parte de pai Não falo muito com eles Porque eu tenho meu tio Que é a mãe E mora em Porto Alegre Que é a capital Então Meu pai fazia e ele trocou Então eu não consegui Então vamos ver aí Vai acontecer Cara, eu tô com uma fome Eu tô gravando 10 meses Mas eu não comi direito Tava com uma dor de estômago Não consegui comer Agora eu tô com uma fome 11 e pouca Deve ter que eu comecei 10 e pouca gravar Dando um ronco no estômago Só ficar aqui Mas o problema é que ele é outro lá Foda de jato Ah, igualzinho O Sonic Wings Da que eu esperava Ah, o Goku Manda um kamehameha Ah, então eu vou lá Olha, filha da puta Manda um monte Show Ah, eles mandam coisa de vida Meu Deus Não dá Eu Ah, esse aqui Meu Deus Pô, o cara não Fudeu Porra Nossa, cara resistente Também é penúltimo Foi Porra Então é isso aí Carai Será que é o Boss? Ah, já Mas vamos ver se é o primeiro Aparatorid Uh, beleza Olha o tamanho Geralmente o Boss é esse É um grande Com a minha casezinha Agora não temos mais Agora é desviar Esperar Ai, que explodimos Falta isso aqui Não, não Troço Ai Cara, sem especial É muito difícil Mas tem cara que me faz Esperar Esperar aqui Para tirar Eles mandam inimigo Olha o tamanho Do troço Que loucura Vamos largar um aqui Meu Deus Ah, que deve se afinar Nossa, cara Como é que foge disso Carai Olha só Que maluquice Rapaz Não vai morrer fácil Meu Deus Rapaz Como é que foge Isso aí Não dá, cara Tá louco Ali, meu Cara Tem os canhão Aqui Como é que o cara foge Isso aí se morrer Meu Deus Tem que ter muita Descrição, cara Caralho Só no especial Porra Não morreu A quantos eu já dei Ali falta um só Aquilo é o escudo Daquilo ali do meio Que legal entendi Meu Deus Não é Depois que veste Já joga de novo Tem condição Meu Deus Caralho Não tem E o cara De paraquedas Rapaz Foi Nossa Senhora Porra Quanto especial Eu larguei aqui Então é isso aí Vamos ver se é É a última Ah, começa tudo de novo Vamos ver aqui Missão completa Assim aí Vai acabar Então é isso aí, galera Vamos botar aqui Um Ah, bota Só para acabar aqui Então é Congratulation Então é isso aí, galera Jogo da Capcom Para variar Muito bom É Aqui é 2000, né Então inspirado É um jogo de navinha Então como vocês viram Bem bonito, né Mas aqueles O O Sonic Wings Né No Japão É o E Aero Fighters, né Nos Estados Unidos Então Eu tive ele Joguei bastante Mas É Mas é como eu falei Bem difícil Eu tive Mas na original Até porque aquela fita Custa 300 A original Do Sonic Wings Japonês Ou mais 500 Não me lembro Então Então eu joguei bastante Muito legal Vocês viram como é viciante E como a gente tenta desviar Então a gente se concentra Né Então Então é bem legal O jogo é bem viciante Mesmo Tu não te enjoa Né Tu jogar ele Todas as fases Né Então é muito Muito legal Mesmo Mas tem que ter uma Adicção É Inacreditável Assim Pra 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 gente passar Sem Sem gastar ficha Tem que ser muito bom Né Eu como não sou Então eu faço Mais pra mostrar Mesmo Né Então Espero que goste E super indico Baixem o Mami Mami139 U Acho O nome Tem na Play Store De Android Né Esse no caso E só baixar Aí A 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 Passa Tavam Sozinha Então Antigamente Fazia Não sei Por que Aconteceu Isso Então Então É só Criar Uma E Colocar Então Super indico Então É isso Galera Vou Tá Fazendo Só De Arcade Tá É Mas Por 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 Pou Já Trouxe Nos Aí Então Espero Que Gostem Então Trouxe Um Conhecido Cadillac Dinossauro Que Todo Mundo Jogou E É Conhecido Então Agora Trouxe Uma Navinha Muito Top Então É Isso É Galera Então Eu Vou Mandar Estréia Com Certeza Ficou Lungo E Eu Agradecer Sempre Então A Todos Pelo Pelo Nosso Humilde Canal E Como Sempre Digo No Final Se Gostaram Do Vídeo Deixem Um Like Compartilhem Se Inscrevam E Valeu Até A Próxima